Sem Rivaldo, sem Luxemburgo e numa crise danada, o Cruzeiro levou uma chinelada do Atlético. E mesmo com a derrota, Paulo César Guzmão é promovido de auxiliar de Luxemburgo a técnico oficial da Raposa. A torcida do Atlético marca em cima o ex-ídolo Guilherme. A defesa atleticana, nem tanto. Livre, o atacante faz 1 a 0. Mas Wagner cruza na medida para Alex Mineiro, ex-Cruzeiro, repetir o gesto de Guilherme. Pouco depois, Wagner cai na área, pede pênalti, mas Tucho, esperto, fica com a bola, passa por Edu Dracena e vira o jogo 2 a 1. A dupla funciona de novo, Wagner cruza e Tucho aumenta. Paulo César Guzmão, que substitui o demitido Vanderlei Luxemburgo, tenta se entender com o goleiro Gomes. Que não se entende com a zaga. Na cobrança da falta, Gomes falha e Tucho faz 4 a 1 para o Atlético. É o próprio Guilherme quem comanda a reação do Cruzeiro depois do intervalo. Ele lança o Wendel e é marcado o pênalti de Carlinhos sobre o meia. Alex bate e diminui. Quando Alex cobra o escanteio, Guilherme se atrapalha com a bola, mas consegue marcar 4 a 3. Mas de longe, Michel solta o que no futebol se chama de pombo, sem asa. E no rebote de Gomes, Alex Mineiro manda a torcida do Cruzeiro embora. Atlético 5 a 3. Eu acho que a derrota, ela te ensina muito mais do que a vitória, que a vitória às vezes ela mascara algumas situações. Desde que nós chegamos às 3 horas da tarde no Mineirão, nós sentimos o calor, a energia positiva da torcida do Atlético Mineiro. E eu sabia que a resposta ia ser no campo. Abertura 5 a 3.